Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine Force Exa Já estou avançando bastante no castelo Carmesim, castelo Escarlate Palácio Escarlate, né? Que é o Palácio dos Magnus Ué, que é isso? Nem tinha ninguém, eu bati, caiu 50 mortos, nem estou entendendo nada Mas tudo bem, que eu estou chegando em mais um lugar com muitas... Tá, aqui não dá para passar Entendi Substituíram a esparedona de fogo por os maluquinhos cruzando espada Suave Sai, cara É, essa porta aqui não abre Deve ter outro esquema para poder abrir ela ou abrir pelo outro lado Ah, então esse bicho aí, cara Eu já enfrentei esse bicho no negócio do... De treinamento lá Ih, aquele, esse vermelhinho E, pô, ele era bem forte Ah, meu Deus do céu Eu não morri Foi por... Nossa, foi muito milagre Que isso Caraca Foi, nossa Ninguém estava contando para a possibilidade de eu morrer por aqui Eu vou entrar naquela... Naquela... Ué Não vou entrar ali mesmo Recorrer da situação Que importante E... Descobrindo o mapa, né Ampliando as paradas para conseguir... Usufruir ao máximo Toma de brincadeira Eita, que isso Sai Porra, levei dano pra caramba Oh, porra Vou indo reto E descer aqui agora Ok, uma hora a gente nos abençoa É, eu vou chegar ali na frente E vai fechar o negócio E, sabe Já está repetitivo Repetitivo Despecifica, por favor Caceta, meu Ah, e eu preciso... Eu preciso comprar o itemzinho De especificar as paradas E também eu preciso de mais defesa Caralho Eu não estava esperando mesmo Por isso estar acontecendo Tô ficando sem... 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 Sem Hill Sai daí, sai daí Pelo amor de Deus Sai daí Eu até... Mano, caguei Foda-se Pedi o pé Cheio de cagar Você está doido Mano, não tem nem como Tá, agora estou tranquilo Eu acho que... Eu acho que agora eu vou ter muito mais tranquilidade Para levar dono dessa galera Aí mesmo que, ó Petrificado no chão E a vida não vai descer tanto Quanto estava descendo antes E bom que, pô Usando esse item aí Eu fico imune à petrificação por um tempo Só que também é tanto bicho ao mesmo tempo Usando essa parada Que... Apare um pouco Muitas coisas Mas, pô A galera aqui Tá brava mesmo Sinceramente Que isso Que lugar é esse Que porra Gente, pra caramba Tá doido E ainda fica Esses esqueletinhos Saindo do chão Me mandando Para o alto Do nada Gente, não vai parar nunca Não vai parar não Que isso Que isso Sinceramente Eu tô até Até vendo Que Vai ser difícil Ficar gravando Jogo de PS2 Meu computador Tá complicado Eu tô mais rápido A impressão minha Eu acho que eu tô mais rápido Que porra Nossa senhora do céu Eu odeio com todo meu coração Dark Magic level 4 Odeio com todo meu coração Ai, já sabia Já sei Que... Ah, pelo menos É de gigante Gigante mil vezes melhor Do que A Spanshee Ou sei lá Que bicho É aquele Fica Tetrificando Eita Eita Porra Na moral Acho absurdo Eu ter que Ficar optando Entre Morrer devorado Por mosquitos Ou morrer De desidratação No calor Absurdo No meu par Na moral Sem condições Caceta E agora Atacando De novo O Vilareja Não A fortaleza O Caramba Tá Liberando Mas passada É meio Doida Então Não Tava Esperando Liberar É Atacou Ok Vamos voltar Pro Tom Eu peguei Tudo Já Com Ela Que Tava Aí Pelo Chão E Vamos Seguir Explorando Esse Maravilhoso Palácio Escarlate Isso Aqui Vai Dar No Lugar Que Eu A Diferença Que Por Lá Eu Teria Acesso Completo Ao Trajeto Que Aquilo Eu Tô Assim Explorando Lugar Mas Eu Não Faço Nem Ideia De Onde Eu Tenho Que Chegar Não Faço Ideia Mesmo Vou Seguindo Tá Só Abriu Essa Passagem Tá Esse Deu Em Um Canto Que Eu Tinha Ido Mas Aqui Uma Saída Eu Acho Que Eu Vou Direto Na Saída Mesmo Foi Bem Tranquilo Na Real Cori Neto Legal Acho Que Até Desvendei Quase Tudo Do Lugar Tá Vou Pô Exatamente Igual Anterior Que Isso Que Que De Caixa E Veio Tipo Quase Nada De De Mifel Pelo Amor De De Falta De Respeito De Consumeração Quebradoras De Caixa Ah Vou Nem Dar Bola Pra Essas Caixa Não Sinceramente Pô Não Tá Compensando Muito Trampo O que Eu Tenho Que Destruir Pra Consum Ah Tá Esse Corno Que Fuzi Todo Mundo Já Dá Pra Quebrar Aquilo Tá Pô Achei Quebrando Aquilo Pelo Menos O Raro Ia Parar De Ficar Soltando Mas Tudo Bem Ah E Outro Lugar Que Não Dá Pra Ir Tranquilo Aqui Dá Dado É Porque eu não posso Quebrando as coisas do Castelo dos outros Se eu to no castelo do meu inimigo Eu vou destruir tudo Eu não sabia Viu Viu Ah Isso aqui Isso aqui Cara O que é que você tem que fazer isso Eu não estou entendendo aqui, dá para fazer coisas nessas paradinhas? Não sei, será que tem que ativar todas? É isso ai, parou o raio, mas essa trampeira toda é só parar o raio, e agora eu nem devo voltar mais para este lugar, então... Caguei demais! Isso aqui é uma passagem? Oh! Ah, esse daqui vale a pena bater, porque realmente é bastante ouro que tem. E aí, e aí? Opa! Estava instalando o meu, achei que ia demorar um pouco mais. E aí? Pronto! Ah, ali é uma alavanca, nem tinha visto o que era, pra mim era um caminho, mas essa alavanca vai fazer com que o caminho da lava seja debandado pelo caminho da lava, só que, não sei como chegar no caminho da lava, mas eu acho que é naquela direção, né? Ué, eu não posso entrar aqui? Ué, ah tá, tem um, ué, que é isso? Ah, eu acho que eu apertei duas vezes, ah não, vou tentar, vai que isso faz alguma coisa acontecer, se eu fazer parar todos os raios do negócio, Ué, eu não tinha liberado aqui o caminho? Tá, talvez tenha uma outra alavanca pra eu puxar em algum canto daqui ou de outro lugar. Opa, nisso? Lugar confuso pra uma desgraça, meu deus do céu Ataparou o raio, agora só tem que maçarocar esses bichos Ficam tão distantes uns dos outros, atrapalha muito ficar matando O primeiro negócio é dano em área, é juntar o galerão e pei, 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 pei Mas não é o que está, a situação está nem permitindo Aí dá pra quebrar isso aqui Show Aí eu acho que esse caminho aqui deve dar, aí, mais uma dessas paradas aí que eu puxo a alavanca, isso Pra mim era só vencer o chefão que acabava tudo, mas pelo bicho não Tem o chefão e a bolona aí Só que aí não para de renascer bicho, pelo amor de deus Liberou Tipo, até agora eu estou um pouco em dúvida Se, assim, eles te davam duas opções de caminho pra tu fazer Ah não, aí realmente são duas partes Opa, bodezão Porra, é bodão Porra, mas aqui Tá um lugar bem ruim de De frame rate Eu não sei Eu vou bater no bode Na dúvida Eu vou bater no bode Eu vou bater no bode Na dúvida Eu vou bater no bode Na dúvida Eu vou bater no bode É, geral morreu junto É isso aí E é isso Agora Opa Que lindeza No próximo episódio Hoje eu vou estar subindo mais um andar desse gigantesco palácio Então até o próximo episódio É nóis